Chaiver Designers Mais uma exclusiva do AJ Jonatas Felipe Jonatas Felipe Pago em garrafa carona Tem Rek Shack Rek Shining O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela não, elas não Ela não Ela não QUER Saver de compromisso Elas estão A Procura de Aventura Eu não quero saber de compromisso Elas estão A Procura de Aventura Ela não quer saber de compromisso Elas tão A Procura de Aventura Elas tão A Procura de Aventura Elas tão Aprocura de Aventura Jonatas Felipe Jonatasования Procurador de aventura, acertando Vai novinha, vai Faz o que tu gosta Aponta pro nazim Vem jogando a rabitoca Vai novinha, vai Faz o que tu gosta Aponta pro nazim Vem jogando a rabitoca Vai novinha, vai Faz o que tu gosta Aponta pro nazim Vem jogando a rabitoca Vai novinha, vai, faz o que tu gosta Aponta por lança e vem jogando a pitoca Senta aqui, vai Eu decentei minha fé Jonatas Felipe, Jonatas Tem que respeitar Bate, bate, bate Essa banda no chão Bate, bate, bate Bate, bate, bate Essa banda no chão Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Tanta putaria vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar AJ, Jonatas Felipe, se é louco em piada Vai rolar, vai rolar, vai rolar Tonta putaria vai rolar Tonta putaria vai rolar Tonta putaria vai rolar O ritmo agora é esse, dentro da comunidade O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Jonatas Felipe, Jonatas Você pode até copiar O ritmo agora é esse, dentro da comunidade O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Aqueciendo, vem aqueciendo Vai aqueciendo, vem aqueciendo Aqueciendo, vem aqueciendo Vai aqueciendo, vem aqueciendo Aqueciendo Vem aqueciendo Vai aqueciendo Vem aqueciendo Vem aqueciendo Vem aqueciendo Vem aqueciendo Obrigado.